Olá, querida mulher que vence, eu sou a irmã Simone e falo aqui diretamente de Rondônia, Porto Velho e que prazer estar aqui mais uma vez para juntas aqui compartilharmos da palavra do Senhor e a nossa mensagem de hoje está escrita lá no livro de Salmos, Salmos capítulo 56, o versículo é o 8, olha só o que está escrito, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas em teu odre. O salmista estava declarando aqui que no momento de perseguição que ele estava passando, no seu momento ali de luta, de adversidade, ele sabia que o Senhor estava ao lado dele contando seus passos, ou seja, naquele momento difícil o Senhor estava com ele e não somente ao lado dele, mas as lágrimas que escorriam do rosto do salmista devido àquelas lutas e adversidades que ele estava passando, o Senhor recolhia aquelas lágrimas. Ele sabia o significado de cada lágrima do salmista, ele sabia a dor que estava por trás daquela lágrima e não rejeitava, ele guardava essas lágrimas dentro do seu odre. E a palavra que eu quero deixar aqui para vocês hoje, minhas irmãs, é que o Senhor também está contigo diante dessa luta e diante dessa adversidade que você está passando. Ele está contando também os seus passos, ou seja, ele está em cada momento dessa luta, ele está ciente da luta que você está passando e está recolhendo as lágrimas que rolam do seu rosto. Ele também sabe o significado de cada lágrima. Ele sabe a dor que está por trás dessas lágrimas. Ele não rejeita essas lágrimas, assim como muitas pessoas que até conhecem esse momento difícil que você está passando, mas é como pegasse as suas lágrimas e jogasse no rata do lixo. O Senhor não faz isso. O Senhor, ele recolhe as suas lágrimas e coloca dentro do odre. Pois esse é o nosso Deus. Ele é o único que pode nos ajudar. Por isso que o salmista, ele declarou, se você der continuidade, no mesmo capítulo que estamos, no capítulo 56, agora o versículo 9. Olha só, quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. O salmista também declarou isso, que o Senhor, ele era o único que podia ajudar. Por isso, ele foi clamar a ele. Ele foi pedir o socorro do Senhor, porque sabia que Deus poderia ajudá-lo. Então, nessa situação difícil que você está passando, nesse momento difícil que você está passando, faça que nem um salmista. Vá diante dele e clamar, pois o teu socorro vem dele. Ele vai te ajudar. Ele vai te mostrar a direção certa a ser seguida. Mas só vá a ele, clome a ele e você terá o socorro no nome de Jesus.